Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina, eu, você e o Filipe Kroich, que vem falar do caso desse sujeito que é preso lá em Goiás, após agredir a ex-companheira aqui no litoral norte, foi na praia de Pissarras, né Kroich? Mais detalhes do que aconteceu desse caso, nós estamos vendo agora fotos dele, é no passado, quando é que foi o Cris? 2021, né? É que ele foi eleito 2020, 2021, nesse concurso de Mister. Ô, Filipe Kroich, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Ô, Zanotto, excelente noite pra você, pra todos que nos acompanham no início dessa semana aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Pois é, esse homem que se acompanha na imagem aí é o Tiago da Costa Barbosa, ele que é influenciador digital, foi eleito Mister Team aqui em Santa Catarina, um dos homens mais bonitos do estado, segundo esse concurso, e agora também o mais novo detento do sistema prisional aqui do nosso estado. Isso porque ele foi preso pelo crime de violência doméstica, por bater na ex-companheira dele, também pelo crime de roubo e pelo crime de extorsão, e foi preso em Goiás, viu? Porque ele estava escondido lá e nessa cooperação da Polícia Civil ele conseguiu ser encontrado. Agora o que chama a atenção é esse vídeo que a gente acompanha, aconteceu em Balneário Pissarras, no último dia 6 de outubro. Ele, atrás da ex-companheira, porque não se conformava com o término desse relacionamento e não queria que ela se relacionasse com mais ninguém, conseguiu encontrá-la na praia. E aí partiu pra cima dessa mulher, ele conseguiu tirar o celular dela, agrediu ela na praia, as pessoas que estavam ali no entorno filmaram e foram lá defender essa mulher. Esse homem conseguiu então levar o celular dela, entrou no carro e foi embora. Não foi preso nesse dia, fugiu pro Goiás, lá pro estado do Goiás. E o que aconteceu, viu, Zanotto, é que então os policiais começaram a trocar informações. A mulher registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro mais uma vez. Isso porque o relacionamento dela com o ex começou lá em 2020. Ela disse que desde então até o ano de 2024 ela sofreu diversas agressões. Uma vez ele pegou o celular dela, viu ela trocando mensagens com a irmã dela e aí deu uma surra nela porque não gostou dessa troca de mensagens. Depois deles terem terminado, ele ficava circulando, rondando a casa dela e ameaçando ela de morte. Se ela saísse com as amigas, se ela fosse pra algum lugar sem ele estar presente. Outra vez ele pulou o muro da casa dela, bateu na janela querendo entrar no quarto dela e ela ficou a noite inteira escondida dentro do quarto com medo que esse homem conseguisse entrar e fazer alguma coisa contra ela porque já tinha ameaçado ela de morte. E aí, o último caso aconteceu no dia 6 de outubro, quando ele levou o celular, ameaçou parentes, familiares dela e leu todas as mensagens porque era o que ele queria. Ele achava que ela não podia ficar com mais ninguém depois desse término. Mas agora foi preso, está atrás das grades e deve responder pelo crime de violência doméstica, pelo roubo do celular e também pelo crime de extorsão porque ele estava pedindo aí dinheiro e favores pra devolver o celular pra essa mulher. Agora está atrás das grades, Anoto. Então, a gente está vendo a imagem, né? O Felipe, acho que no momento que ele foi detido pela polícia civil lá no estado de Goiás, é sendo levado para viatura e agora vai responder por esses crimes então cometidos relacionados à violência doméstica. Está aí ele, no momento que ele estava sendo colocado dentro do camburão e agora acho que vem pra cá, né, Felipe? Devem trazer pra cá, né? Ele cumpriu a pena porque os crimes foram praticados aqui em Santa Catarina, né? Provavelmente, né, Zanoto? Até porque ele vai responder esse processo aqui em Santa Catarina. Então, deve ser recambiado aqui pro nosso estado, vai ficar à disposição da justiça pra responder ao processo por esses três crimes e a gente espera que seja rápido, né, a tramitação desse processo e é claro que a gente vai acompanhar de perto aqui no Cidade.